Tô à toa na vida Tô à toa na vida Essa zoeta danada Ouvi dizer, meu bem Que o nosso amor nasceu No carrocélio de flor A tosse cantimel Mas sou feliz e a liberdade Ainda vou Pelas nuvens lá do céu Ouvi dizer também Que o mar do sonho azul Devorá teu calor Entre sorrisos mil Corre no vento A lembrança do destino Dessa vida que hoje eu sou Quero ver todo mundo E hoje eu vivo à toa Tô 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 à toa na vida, tô à toa de cara Tô à toa na vida, zazueta danada Tô à toa na vida, tô à toa de cara Tô à toa na vida, zazueta danada Ouvi dizer, meu bem, que o nosso amor nasceu No carrocélio de vô, a doce cantimel Mas sou feliz, é o libertador Ainda tô, a milagros lá no céu Ouvi dizer também, que o mar do sonho azul Devora teu calor, entre sorrisos mil Correndo dentro da lembrança do destino Dessa vida que hoje eu sou E hoje eu vivo à toa Tô à toa, tô à toa, tô à toa Tô à toa, tô à toa, tô à toa Na fé, porção, a galera batendo palmazinha agora Tô à toa, tô à toa Tô à toa, tô à toa Tchau, tchau. Tchau, tchau.